É isso aí pessoal, diretamente aqui da Água do Baixadão, no município de Assis, com informações sobre a tradicional Festa do Doce. Olha só que maravilha, que delícia a Festa do Doce, aqui no município de Assis. Claudair Pereira, que está aqui ao meu lado, ele que é o presidente da festa este ano. Tem mais informações aqui para os internautas da Rádio Difusora. Claudair, como é que estão os preparativos aí para esta festa deliciosa no domingo? Hoje é o Dia do Doce do Jaracatiá, né? Boa tarde. Dia do Doce do Jaracatiá, boa tarde, Cid. Boa tarde, pessoal da Difusora. Na realidade não é a Festa do Doce, é a Festa de São Sebastião. É São Sebastião, mas conhecido como a Festa do Doce, né? Isso, conhecido como a Festa do Doce. E para mim é uma honra estar como presidente da Festa de São Sebastião, tendo em vista que São Sebastião foi um capitão militar, entendeu? E assim você também como policial aposentado agora, né? Nos conhecemos aí da época do Caril. Por isso é uma honra, com certeza. Então São Sebastião é padroeiro da humanidade. Certo. Ele estava contra a fome, contra a peste, contra todas as emprestas da agricultura. Sim. Então, para mim é uma honra. E hoje estão fazendo aqui o Jaracatiá. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver o Jaracatiá. O Jaracatiá acabou de sair. Vamos ver o Jaracatiá. Acabou de sair. O que estão fazendo agora? O Doce de Mamão. O Doce de Mamão. Olha aqui o pessoal que já pegou bastante no pesado. O pessoal está descansando aqui já. Descansando um pouquinho, né? Isso. Fazendo aí a festa do Doce. O pessoal está trabalhando aqui desde quando aqui já? Olha aí. Desde o dia 13. Desde o dia 13. Aqui, que doce que é esse aqui? Vamos mostrar. Aqui é o Mamão. Vamos ver como é que está o Mamão aqui. E está calor, né? O pessoal em casa está até sentindo, né? Com certeza. A caloria. O pessoal perguntando que dia a festa vai ser no domingo, né? Festa no domingo. Festa no domingo. Dia 20 agora. É dia 21 que é o dia de São Sebastião ou dia 20? Dia 19. Dia 19, né? Dia 19. Isso. A gente vai fazer a festa no dia 20. E com um calorzão desse aqui? É dia 20 mesmo. Dia 20 a festa. Era tradicional fazer no dia 19. Certo. Então dia 20 é o dia do padroeiro. Do padroeiro. Como a gente fazia na véspera, agora a gente está fazendo no dia. Rapaz, o pessoal tem que estar animado, bem preparado. Porque com um calor desse aqui está demais, né? Olha os meninos. Só trabalhando, olha. Ela deixou oferir o pó aqui e não conseguiu, coitado. Não conseguiu porque está quente demais, né? Muito bom. Vamos ver. E esse doce aqui, tudo é mamão? É tudo é mamão. Faldair, vamos mostrar aqui para o pessoal, os internautas que estão acompanhando a gente em casa. Olha só. Sete tachos de doce de mamão. Sete tachos de doce de mamão. Tacho, né? São os tachos aqui. O doce do mamão. Olha, para você que mora longe, está com saudade de Assis. 20 litros de doce. 20 litros de doce? Isso. Faldair, olha só que maravilha. E a gente sente o calor mesmo aqui. Já está calor da temperatura, né? Imagina trabalhar a semana toda, mexendo no lado desses tachos, todos os dias. E olha que aqui, a gente está na zona rural, é mais fresco, né? Mas não, não tem jeito, né? Debaixo do barracão. Debaixo do barracão. Debaixo do barracão, não tem jeito. Aqui também é mamão? Mamão, também é mamão. Vou mostrar para vocês, o Jaracatiá já saiu. Ah, o Jaracatiá. Vamos ver o Jaracatiá. Todo o mamão aqui são mais ou menos 20 litros de doce. O pessoal e as meninas também que vêm ajudar desde pequenininhos, né? Desde cedo, vêm ajudar. Acompanhar aqui o vovô, a vovó, os parênteses. Vamos ver agora, gente, olha. O doce de Jaracatiá. Esse é o Jaracatiá? Parece açaí, né? Olha para vocês verem. Parece açaí, né? Lembra açaí. Esse é o Jaracatiá puro. Purinho. É madeira. Hum, que maravilha. Que delícia, hein? Aqui o Jaracatiá com leite. Ah, esse é misturado com leite já. Já fica marromzinho. Que delícia, rapaz. Que maravilha. Tudo isso aqui é o Jaracatiá. E o mamão, né? Aqui o Jaracatiá e o mamão que está saindo agora. E o mamão que já está saindo. E a gente observa também, Claudio, que todas as pessoas aqui não têm idade. Vêm desde criança. Vêm desde criança. Hoje eu vi a vovó aqui. É de mamona caducando. É. Hoje eu vi a vovó aqui com 80 e pouco, quase 90 anos. 90 anos. 90 anos, né? Ela falou mesmo. Ela falou, Sinti Fernandes, vem filmar nós. Já assisto vocês aí e tudo. E esse ano deu certo que você está como presidente da festa aqui. Como presidente da festa. Aposentei e agora estou um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo já para cuidar da obra aí, né? Vamos acompanhar aqui, ó, você, internauta aqui do Difusora Assis, a Festa do Doce na Água do Baixadão, aqui no município de Assis, que é o coque neste domingo. Claudio, fala para a gente. Eu trabalhei na festa já há vários anos, desde criança a gente acompanha essa festa. Certo. Então, é tradicional na festa montar uma equipe, que é uma equipe de procurador, que é o que sai fazendo convite, levando a mensagem de São Sebastião e arrecadando prenda, porque essa festa só desenrola com doações. Então, a gente consegue tudo isso aqui através da doação da comunidade. E o pessoal aqui colabora bastante, né? Com certeza. Tudo é uma família aqui. É impossível fazer uma festa desse tamanho, sem uma colaboração da sociedade. Então, graças a Deus, a sociedade colabora bastante e a gente consegue dar esse resultado. E vai ter doce para todo mundo? Com certeza. Todo ano, nunca faltou, né? Graças a Deus, nunca faltou. Pode ser que acabe, de repente, né? Pode acabar, mas a gente está sempre aumentando a quantidade de doce para estar atendendo a contenta da sociedade. Bem, e para vocês refazerem, vocês também dependem muito da, como você diz, a doação. A gente observa ali o açúcar, né? Que também é importante para fazer o doce, não só o doce em si. A gente observa aqui alguns pacotes de açúcar, de doação. Aqui é um pequeno palco, né? E ali no fundo a imagem de São Sebastião. Aqui é o altar de São Sebastião. Certo. São Sebastião foi o capitão militar, como eu já tinha falado antigamente. Olha, eu não sabia dessa história. Ele era o capitão do exército romano. Do exército romano. E até ele assumiu o exército romano na época, trabalhar lá do cristianismo dentro do exército. Então essa era a proposta dele no exército. E ele, no século IX, ele começou, aconteceu os milagres dele. Quando foi para o século, entre século XIV ao XVI, foi quando começou, entrou no auge, que começou a acontecer realmente os milagres. Certo. E bom, aqui a gente observa um pequeno palco, ali a cozinha, onde serão comercializadas também as bebidas, ali tudo pronto já para resolver o pessoal, né? Então para quem não conhece, gente, para quem nunca vem na festa do doce, aqui é o barracão da água do Baixadão, zona rural de Assis. O presidente da festa, no caso eu sou o presidente da festa atual, ele é o presidente da comissão de organização de festas. O presidente da organização de festas. Então ele escolhe cada festeiro de cada ano, entendeu? Então ele vai nomear as pessoas. Essa fera aí já está ungida para isso, já. Isso aí já está há um certo tempo na presidência aí. Vamos experimentar uma colherzinha do Jaracatiari, só para a gente ver mostrar aqui para os internautas. Aí você fala o sabor do bicho. Vamos falar o sabor. Pega uma colherzinha aí. Eu quero o Cid Fernandes e você fala quem quer ele. Quem quer, quem quer. Cid Fernandes, eu quero falar com ele, porque é negrinho. É mesmo? Olha lá, tá vendo? Fala aí, fala aí. Eu conheço o Cid Fernandes pelo rádio. Conhece pelo rádio. E agora está conhecendo pessoalmente aqui. Mas nunca examinava que seria um zóio azul igual o meu. Ah, somos o rádio azul, estamos juntos aí, né? Porque você é poligrota. Sou poligrota? Poligrota é o senhor. Não, o senhor é do... O senhor é homem sábio, homem da roça, sabe tudo. Tem que aprender muito com o senhor, viu? Eu sou do Baixadão. Você é do Baixadão. Temos que aprender. Estamos aprendendo junto. Meu nome é José Maria de Oliveira. Muito prazer, senhor José. Estamos nos conhecendo agora, então, né? Cid Fernandes é o senhor mesmo? Cid Fernandes, sou eu mesmo. O repórter que chega antes. Eu imagino... É, o repórter que chega antes. Como é que o senhor imaginava? Como é que o senhor imaginava? Parabéns. Opa, agora vamos provar aqui. O maior provador aqui é o festeiro. É, vamos provar agora o doce. Segura aí, segura o potinho. Esse é o jaracateá. Esse é o jaracateá. Vamos experimentar então, pessoal, o doce de jaracateá. Esse é o cara do homem. Sente o sabor aí, bicho. Sente o sabor. Esse é o cara do homem. Eu tinha comido ano passado. Na sexta-feira, né? Qual que é o segredo? O pessoal mantém o sabor, né? Não é mantendo. Tá mesmo, olha lá o pessoal, ó. Ah, vamos conversar com a vovó. Como é que chama? É a vovó que tem 90 anos ali, né? Não, leva a Regiane Santos. E a vovózinha Arvilha tem 94 aqui. 94 anos? 94, ela hoje não pôde vir. Essa é a dona Silvana? É. Olá, dona Silvana. É a mãe da Jandira. A mãe da Jandira, dona Silvana. Como é que vai a senhora, dona Silvana? Eu vou muito bem, da minha vida. Nervo bastante, porque eu esqueci do meu filho. É. E como é que a senhora participa todo ano da festa aqui? Eu tô gostando. Tá gostando? Todo ano a senhora participa da festa? Participo. É. Quantos anos a senhora tem? 88 anos. 88 anos. E tá com essa força toda. Cheguei aqui hoje cedo, a senhora tava varrendo aqui o barracão, né? Tava bem animada. Tava varrendo. É o cedo aqui. É isso, é cedo. A senhora falou, não, vamos lá filmar lá que a senhora... Até o... É ele. É ele. É ele. A senhora brigou comigo, não deixou tirar a vassoura da mão dela. Ele tomou a vassoura de mim, porque eu não podia dar para as crianças. Mas as crianças não fazem serviço direito, deixa eu fazer, eu faço. E a senhora faz mesmo, faz bem feito até hoje, né? 88 anos. Os bens a Deus aí. 88 anos de experiência, né? De experiência. Deus abençoe a senhora aí. Eu faço o teu serviço sozinho em casa. Olha que maravilha. Vamos mostrar aqui a dona Silvana, né? Vamos mostrar aqui a dona Silvana, lá com o Claudaíra. Olha só que belezinha a dona Silvana aí, ó. Para que vocês vejam direitinho. Vamos sair aqui do barracão que a fumaça aqui tá demais. E agora? Já tá sentindo a fumaça, imagina. Já estamos sentindo. O pessoal tá trabalhando desde segunda-feira. Eu já tô sentindo a fumaça. Ó, explica pro pessoal de casa como é que faz pra chegar aqui. A gente explicou já no rádio, pessoal, mas pela internet aí. Fala pra gente, Claudaíra. Como é que é? O pessoal, opa, vamos virar aqui pra pegar uma imagem melhor. Tem caixão aqui do meu lado. Desse lado aqui, por favor. Explica pra nós aí. Como é que faz? Enquanto você vai explicando, eu vou comendo o docinho jaracateá. Eu tô sentindo pela Dom Antônio, na rotatória, já pega a direita, uma estrada de terra direita, segue reto, não tem como errar. Alô, Emerson, dia Tarumã. Um abraço, pessoal Tarumã. Continue aí. Aí não tem como errar. Segue reto a estrada, vai passar na frente do barracão à esquerda. Então aí, é só pegar a linha reta? Linha reta, a estrada vai seguir reto, vai chegar. Dá quantos quilômetros, mais ou menos, lá do final do Dom Antônio até aqui? Uns 4 a 5 quilômetros. É isso mesmo, na sala, uns 4 a 5 quilômetros. Olha aí. Vou ter que soltar o rojão aqui, porque tá descendo um tacho. Filma lá descendo o tacho, vou ter que soltar o rojão. Toda vez que desce um rojão, um tacho. É tradicional, cada tacho que desce, soltar um rojão. Agora, então? Agora. Vamos lá, me dá meu potinho aqui. Vamos lá, vamos acompanhar, então. Ver como é que é essa transição deles aqui. Desculpa aí, gente, mas a gente tá aqui debaixo do barracão e é uma fumaça, né? Uma certa fumaça aqui. Então vamos acompanhar agora o pessoal soltar o rojão. Então, cada tacho que desce, já é tradição. Eles soltam um rojãozinho aqui só para marcar uma homenagem também a São Sebastião e a festa do doce. Vamos mostrar aqui outras imagens. Deixa eu só colocar aqui o meu doce de jaracachá. Aqui tá uma delícia. Tá ótimo. Só mais uma. Opa. Peço licença aí para vocês. Desculpa, mas realmente tá muito gostoso. Olha. Então, opa, agora vamos soltar o rojão do tacho. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha lá, o rojão vai soltar. Fica meio longe aqui, ó. Opa. Ei, viva São Sebastião. Então já soltaram o rojão de mais um tacho. Tem outro rojão ainda? Mais um rojão. Vamos soltar agora um para vocês. Um para nós aqui, então vai lá. O Fernando. O que você já está? Tá, jóia. E esse também vai para todos os internautas aqui do Difusora. Vamos lá. Maravilha. Que coisa linda. Olha aí, obrigado pela participação de vocês aí, viu? E nós vamos ficando por aqui, aproveitando também e saboreando aqui esse doce delicioso de jaracachá. Tem doce de leite, doce de mamão também. Tá uma maravilha. Então você que gosta da festa do doce, não pode ficar de fora aí desta grande festa neste domingo, a partir das 11 horas da manhã. Tem o terço e após o terço, uma solenidade também muito especial, homenagem aqui aos festeiros. E logo em seguida distribuído o pãozinho com carne moída, refrigerante, cerveja, bem vendida à parte, né? Então aí depois a festa que segue o dia todo, tá bom? Grande abraço a todos para o sistema Difusora de Jornalismo. Repórter Sidney Fernandes. Repórter Sidney Fernandes.